A presidenta Dilma também se comprometeu a voltar à região para acompanhar grandes obras prioritárias para o governo, como a refinaria Abreu e Lima, que fica em Pernambuco. A refinaria Abreu e Lima é uma exigência também do Brasil, por quê? Por conta do seguinte, o Brasil parou de investir durante muitos anos em refino. Durante muito tempo foi dito o seguinte, refino tem uma taxa de retorno muito baixa, isso no mundo inteiro. Daí porque se importa derivados de petróleo e mesmo sendo um produtor, como o Brasil é hoje, de óleo bruto, ele não é um produtor autossuficiente de derivado. Então nós queremos que a refinaria seja acompanhada e que os prazos sejam cumpridos. Esse é um compromisso, inclusive, da presidência Maria das Graças Foster.